Não, não é? Quer que eu me descoitasse, coitado? Mas, Paulo! 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 E aí, ele do que isso não ficará, não é possível... ...mora você só se ver... ...in cima do vídeo... ...é, não dá o vídeo... ...é, ele não acaba de só... ...é, ele não acaba de verão, tem esse exemplo... ...missão, é dia 3, 2, 2, 1... ...e, ele não acaba de verão de verão... ...é, ele não, é isso aí... E aí? Não, não? Eu, que l Metro da nossa líquida. Ah, porque era um. Ah, comenta muito. É? 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 É que era um bier. Aham? É? É? Aham? 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 Deixa eu ver se, mano! O, isso é uma boa. Olá? 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 Olá, eu sou? Olá? 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 Olá! 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 Ei, ei, ei onthouden esas settings niet, ik moest me met opnieuw opstarten. Ja. En toen moest ik het nog een keer doen. Ah, nu doet ie het. Maar nu doet ie het. Wat doen ze story mode, ja ik hoor je. Al pas. Doen ze story mode of chapter 1. Wij zijn van de... Ik neem aan dat we beginnen bij chapter 1 als story mode gaan doen. Picard, denk het het ik vowel, ik ken idee. Zal ik gewoon story mode aan-klikken over de zekerheid? Ja joh, doe story mode! Doe schrek. Ok. Go Gê ideia O que eu vou fazer Diz Pomp Diz Diz Beter Beter Oh! Oh, eles estão lá! Oh! Eles estão ali! Eles estão ali dentro de mim! O, um brilho! Oh, com um E! Com um e! Oh, espera um! Tem um frio de temperaturas! Ah, espera um, não. Vou colocar aqui! Aqui! Maze Survival Guide! Quem é o Maze? Não sei! Por que há uma Survival Guide para Maze? Mas ela está embaixo da água. Então, ele está lá também. Eu acho que o livro não funcionou. Há também um problema com a Generator. Você está perdido na Maze. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Você está perdido! Não se preocupe! Não se preocupe. Ok, vamos lá. em... 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 Você é um grande time. Eu acho que você não vai ativar para perder tantos preços. Johnny! Ok, Johnny. Johnny! 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 Ah... 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 Vamos... Como é isso? Como é isso? Como é isso? Eu faço o do de trap de trap de trap? É um grande tempo... Eeeh... Eeeh... . Que... C onde? Que de trap de trap de trap. É ó, então... É ó, então eu, então eu o fof. É... É... Oké... Oké, oké, vamos lá! более 10. Zo é... É ó, é... É ó, é... É ó, é ó... É ó... Eu... A gente, a gente, a gente, a gente tem... O, eu... Ah... Eu, eu... Eu tenho um para o trabalho, de almar weim. Eu todos os piquei, eu tenho um para o Min. Hemos um para o Min. Aoedor de volume, não? Não, não é. Ao volume? Eu tenho 30 MS. Eu tenho 34. Eu sou o, porquê? Dois um vermelho? A nineteen para o disto? Bem, ele está sempre em 10 para 25. só pra mim. Mas a gente já não funciona. Já não funciona, não funciona. Tem um barco de marco alto, gente para o lado. Acho que não tem aí, o que você tem um barco. Então, eu vou fazer um barco. E um boiço de marco. Se você pode fazer um barco de marco? Onde é? O que vai acontecer? Um tape recorder? Um biertinho? Eu tenho um tape recorder aqui. E um. Um e um. Um, um um por de uma. Oh, um. Um. Oh, um. Um. E um tape recorder. Um, também. E, vamos para fazer também. Como usa também? Como usar? Você pode usar uma outra outra? Um? Um, um. Um tape recorder. Ah, eu vou trabalhar em. Ah, não. Eu vou tentar também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Com. Com o meu. Cowboy Karate Lessons. Nice. Can I do some kong poof. Dope kids. O que é que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Ok. Não, não. É isso. Não, não. Oh, boe. Boe. Eu me lembro que eu não vou com você em um espinho. É isso aí. Isso aí. Oh, e tal como é isso. É isso aí. Coco. É isso aí. Cappro, sobre isso aí. Foi lá. Olha que, right handilha. O que é isso? Uma aridade nessa casa. Éoux, a morte. Go É um... Ele está perto de mim. Onde está ele? Onde está Paul? Ele está aliado por nós. Você sabia que era legal? Você tinha um borsinho, ou não? Sim, eu queria dizer. Eu estava em casa. Ok, vamos lá. Você pode. Eu posso. Eu estou à estação. Cante, eu estou aqui. Mas estou com medo. Eu estava muito ouvido, mas estou com medo. Ok, eu estou sentado. Você está vazio. Você está no tanto? Eu estou lá em um se. Eu estou com a barana. Es de medo de boca. today está. Mas a duas partes. Essa parte. E aí? Ok, é que é que eu estou aqui. Ok, vou lá pra direção. Eu vou aqui. Sim. Nós vamos para chutar. Oh mais, eu não sabia. O cara! O cara... É realmente um vento de links para a esquerda. E aí... Eu vou lá! Eu sei que é uma venta que eu tinha... Eu já vi dois vezes e não fiz, e vocês ainda não. Ele está feito bem. Eu cheguei lá de espinho. Tô com a espécie. Sim, sim. E agora eu estou com a luz. Oh meu Deus, isso é um bom. Eu vou muito muito parar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, isso é um outro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Eno Let's go Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto